Olá, meu nome é Isabel e eu sou fonoaudióloga. Sejam bem-vindos ao canal Fonoaudiologia e Afins, um canal que traz muitas informações na área tanto para fonoaudiólogos, estudantes, profissionais da área da saúde e educação, pais e professores. Lembrando que na nossa playlist há muitos cursos online certificados com profissionais qualificados para você se capacitar. E se você, profissional da saúde e da educação, quiser divulgar o seu trabalho em vídeo nesse canal, é só entrar em contato pelo e-mail que está na descrição desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário, porque isso é muito importante para o canal, e compartilhar esse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre sensação e percepção, aprendendo e adaptando-se ao mundo à nossa volta. O objetivo desse vídeo é, primeiro, definir sensação e percepção. Segundo, descrever como a sensação e a percepção no contexto da aprendizagem e do desenvolvimento do tratamento são importantes. E terceiro, descrever o papel da sensação e da percepção em relação à neuroplasticidade. O termo sensação é a sensação física resultante de algo que entra em contato com o corpo através dos nossos sentidos. Refere-se às avenidas neurobiológicas para obter informações sobre o mundo natural. O termo percepção refere-se à capacidade da pessoa de interpretar as sensações. Sugiro que adotemos uma abordagem menos convencional para nos fazer pensar sobre esse tópico. Como você sabe que algo é real? Como você sabe que está sentado em uma cadeira de entrevista? Como você sabe que a cor das coisas nessa sala ou os próprios objetos existem? Se você fosse cego, as cores existiriam em sua mente? Se você não tivesse o sentido do tato, algum objeto físico existiria do seu ponto de vista? Imagine ser capaz de ver algo pousando na pele da sua mão, mas não ser capaz de senti-lo de forma alguma. No momento em que você desvia o olhar da sua mão, parece que o objeto deixou de existir. Como algo pode existir visualmente, mas ao mesmo tempo não fisicamente? Se uma árvore cai na floresta e ninguém está por perto para ouvir, ela faz barulho? Essas perguntas filosóficas engraçadas e não são tão triviais, né? Na verdade, são questões muito sérias sobre a natureza de como conhecemos nosso mundo. Perguntas como essas levaram nossa curiosidade investigativa a descobrir e apreciar o papel da sensação e da percepção no comportamento humano. Um dos conceitos mais desafiadores para os alunos sentirem é a ideia de que a percepção do nosso mundo depende completamente da capacidade do sistema nervoso de transduzir, transmitir, interpretar e processar cognitivamente uma gama bastante limitada de entradas sensoriais. Pense no que eu acabei de dizer dessa maneira. Tudo o que aprendemos sobre como percebemos e interagimos com a natureza, desde os efeitos da gravidade até a variedade de cores ao nosso redor, os sons de nossa linguagem e a sensação de objetos sendo segurado em nossas mãos, baseia-se única e completamente em nossa capacidade de detectar energia do ambiente natural, ou o que chamamos de sensação. Então, a sensação é transformada em um código que é compreendido e pode ser manipulado pelos tecidos do sistema nervoso, que é o que chamaremos de percepção. Ok, mas por que fonodiólogos precisam aprender sobre sensação, percepção e como o cérebro aprende? É realmente necessário que tenhamos esse conhecimento diariamente para os nossos atendimentos? Eu diria que sim. A resposta vai diretamente ao coração e propósito central do tratamento e sua relação com a natureza do cérebro. Por que precisamos aprender sobre sensação e percepção como profissionais das ciências e distúrbios da comunicação? Eu poderia passar aqui horas tentando fornecer alguma explicação grandiosa sobre as virtudes do treinamento em neurociência, mas eu prefiro responder a maioria dos profissionais quando a ouvem pela primeira vez. Se você está tratando uma criança, trabalhando com ela o som do S ou de um R mal articulado, uma pessoa que gagueja sempre, sobre mudar algum aspecto do comportamento, percepção ou estado cognitivo do paciente. No momento em que você invoca a ideia de adaptações comportamentais, perceptivas ou cognitivas, o que estamos realmente falando são mudanças na estrutura e operação do próprio sistema nervoso. Absolutamente tudo o que fazemos como fonoaudiólogos clínicos terá um impacto direto na natureza, anatomia e função do sistema nervoso do paciente. Em outras palavras, mudanças comportamentais são mudanças cerebrais. Eu digo a vocês a deixar essa ideia de aprofundar um pouco e depois apreciar plenamente a magnitude da responsabilidade que os especialistas em reabilitação assumem quando decidem tratar o indivíduo. Estamos mudando ativamente o cérebro e o sistema nervoso de nossos pacientes por meio dos nossos esforços clínicos. Mudar o cérebro por meio de experiências sensoriais controladas é de fato um dos principais fatores subjacentes ao conceito de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é um processo neurobiológico fundamental que nos permite adaptar e mudar comportamentalmente durante a nossa vida. A nossa neuroplasticidade é de um processo que, em um sentido geral, atua como um estado operacional padrão do cérebro. A neuroplasticidade, em suas muitas formas, é o processo biológico subjacente à maneira como os animais aprendem e se adaptam continuamente às mudanças nas condições ambientais ou novas experiências. O termo neuroplasticidade vem da ideia de que objetos que são plásticos são moldáveis e flexíveis em sua forma e o seu formato. Aprendemos que nossos cérebros são exatamente isso. Eles são mutáveis, tanto em estrutura quanto em função. As mudanças adaptativas que podem ser feitas em nossos cérebros são impulsionadas pelo uso e pela experiência. A ligação com o que eu estava falando anteriormente é que as sensações formam o meio-chave através da qual a adaptação neuroplástica é criada. Em um sentido muito geral, a sensação pode ser pensada como sendo um professor. As sensações, os nossos professores, ajudam o cérebro a descobrir relações importantes sobre o mundo e ajudam a orientá-lo a mudar suas próprias respostas às condições que encontra. Especialistas em reabilitação de todo o espectro são neurocientistas clínicos praticantes, quer percebam ou não. É importante contextualizar essas informações e entender que todas as formas de tratamento comportamental dependem da capacidade do paciente de sentir e perceber os detalhes comportamentais das atividades terapêuticas que estão sendo ensinadas. Como a sensação é tão vital para o desenvolvimento de mudanças neuroplásticas no cérebro, segue-se diretamente que entender a natureza da sensação e da percepção permite que você aprecie mais profundamente como o cérebro se adapta e aprende novas habilidades. Ambos os fatores, adaptação e aprendizado, formam a pedra angular de todos os tratamentos eficazes. Embora os sistemas de movimento sejam muito importantes para a produção da fala, o movimento é o resultado do que observamos uma pessoa fazendo durante os nossos tratamentos. A sensação, por outro lado, é a entrada que ajuda a organizar e dar propósito aos nossos movimentos através do aprendizado. Os sistemas sensoriais são os únicos caminhos pelos quais nossos tratamentos cuidadosamente elaborados podem ser compreendidos por um paciente. Não há outro meio de acessar o funcionamento interno do sistema nervoso, exceto através da sensação. Mesmo o próprio movimento torna-se um caminho inútil para aprender se não tivermos os meios de detectar e sentir nossas próprias ações. Sem sensação ou percepção do que está sendo ensinado e demonstrado pelo fonodiólogo, o paciente será incapaz de internalizar os detalhes específicos de um exercício de tratamento, de fazer mudanças comportamentais em resposta ao que é ensinado e sentir a natureza dessas mudanças em relação ao seu próprio desempenho. Sensação e percepção são simplesmente muito importantes. Os sentidos que aprendemos quando criança, visão, tato, olfato, audição e paladar, representam as avenidas neurobiológicas essenciais para obter informações sobre o mundo natural. Nosso sentido do tato, por exemplo, nasce da capacidade de detectar energia mecânica do ambiente, por exemplo, estiramento, pressão e vibração, e converter essa energia em sinais eletroquímicos, compreendidos pelo sistema nervoso. A sensação é um processo pelo qual estruturas neurais especializadas, ativadas por estímulos do ambiente interno, A sensação é uma das formas mais simples, um instrumento de duas etapas que transduz e transmite a energia de estímulo do mundo real de um evento para através do sistema nervoso, respectivamente. Energia de estímulo significa as forças naturais que são usadas pelo cérebro para criar uma percepção cognitiva de um evento que está acontecendo conosco no mundo. Tomemos o som como exemplo. Nossa sensação cognitiva do som começa com a energia na forma de mudanças muito pequenas, na maneira como as moléculas de ar se reúnem e se movem, o que chamamos de ondas de pressão do ar. Esses pequenos movimentos do ar são a energia que atinge a membrana timpânica e inicia o processo da audição. Vejamos o toque como outro exemplo. A percepção do toque requer o que chamamos de forças mecânicas a serem exercidas sobre a pele. Forças mecânicas são aquelas experiências como alongamento, vibração, pressão ou fricção da pele. Essas forças desencadeiam a atividade de uma ampla variedade de sensores que permitem que o nosso cérebro use essas entradas mecânicas para sentir coisas como textura, umidade e bordas. O primeiro passo da sensação é chamado de transdução. E isso pode ser pensado como a fase de gravação ou uma amostragem do processo pelo qual nossos receptores sensoriais especializados interagem com a energia da palavra real e as forças para transformá-la em energia eletroquímica, a linguagem do sistema nervoso. Pense nisso como que um intérprete de idiomas faria. Traduz um idioma para outro. Os receptores sensoriais são os intérpretes de nossos sistemas sensoriais. Após a transdução, as entradas sensoriais interpretadas são transmitidas através do sistema nervoso na forma de potenciais de ação ao longo de vias dedicadas a regiões especializadas do cérebro, que servem como estações de processamento inicial para diferentes classes ou tipos de sensação. Se a sensação é o registro e a transmissão de características de estímulos importantes do ambiente, então a percepção é a interpretação dessas entradas uma vez que atingem o cérebro. Então de onde vem a capacidade de captar sensações e entendê-las perspectivamente? Em uma só palavra eu digo, é a experiência. As nossas experiências ao longo da vida são os meios pelos quais aprendemos a interpretar perceptivamente as sensações. A percepção é em sua essência um processo altamente integrador que é ativamente construído pelo cérebro e dependente das memórias de nossas experiências passadas. Em suma, a percepção é um evento de base cognitiva e conceitual. Conceitos como sons, cheiros, cores e sensações táteis são todas ideias construídas cognitivamente e existem apenas dentro das operações neurais do próprio cérebro. Por outro lado, as energias ou forças subjacentes às ondas sonoras, calor, frio e as propriedades físicas de um objeto são materiais de entrada sensorial necessários para construir essas categorias conceituais. Para simplificar, estímulos como variações de pressão do ar, ondas eletromagnéticas, moléculas químicas e orgânicas, tensão e estiramento, nada mais são do que forças concretas que existem na natureza. Mas quando um sistema nervoso, com anos de experiência de vida, encontra essas energias, elas se transformam em nossas ricas percepções de som, visão, olfato, paladar e tato. Então voltemos àquela velha questão novamente. Se uma árvore cai na floresta e ninguém está por perto para ouvi-la, ela faz barulho? A resposta é não. Não faz um som. A queda da árvore cria mudanças na pressão de ar, mas não um som. Por quê? Porque o som é uma percepção que é construída cognitivamente em nossas mentes. O som só existe se um conjunto certo de receptores sensoriais, juntamente com o cérebro, com experiência suficiente, com grandes objetos em queda, estiver presente para detectar e interpretar as variações na pressão do ar que a árvore em queda cria. O que eu estou querendo dizer é que nossa própria história de experiências ao longo da vida no mundo real é a própria fonte de nossa capacidade de perceber e continuar aprendendo à medida que encontramos diferentes sensações a cada dia. A riqueza de nossas percepções depende da riqueza de nossas sensações e das experiências que as produziram. É por isso que sentir os conceitos de sensação e percepção é importante para nós como especialistas em reabilitação. Os programas de terapia trabalham para remodelar os padrões de comportamento por meio de atividades de treinamento graduais e direcionadas, ensinadas por um terapeuta interventor. Em sua essência, as intervenções clínicas funcionam para organizar as experiências sensoriais de um paciente, controlando a complexidade, frequência e forma de várias tarefas terapêuticas. O fato é que o nosso sistema nervoso e os processos que criam nossas habilidades perceptivas estão longe do ideal. Nosso sistema nervoso mede e detecta o ambiente usando um conjunto surpreendentemente pequeno de sensores em comparação com a enorme variedade de energia e forças que existem na natureza. Pense nisso por um momento. Temos apenas cinco ou talvez seis classes de sistemas sensoriais. Tátil, proprioceptivo, visual, olfativo, paladar, audição e equilíbrio. Que são disponíveis para formar todas as experiências possíveis que alguma vez encontraremos ou que envolveremos em nossa vida. além disso, considere que um determinado sistema sensorial é capaz de detectar apenas uma pequena e estreita faixa de energias presentes na natureza. Vou dar um exemplo dessa noção e da nossa capacidade que é extremamente limitada de sentir a energia visual. Por muitas estimativas, os humanos podem detectar menos de 0,005% de todo o espectro visível da luz que existe naturalmente, por exemplo. Dito de outra forma, estamos totalmente alheios a 99,995% da energia visual que existe ao nosso redor e nós não enxergamos. mas com esse 0,005% de energia visual que conseguimos detectar, aproveitamos para criar nossa rica percepção de um arco-íris. Daí vocês podem me perguntar, tá, espera um momento, nosso sistema nervoso não é capaz de registrar todas as características de cada sensação que existe na natureza? Nossas experiências do mundo são tão ricas e complexas como pode ser isso? E o que significa para os nossos atendimentos? Mesmo que considerarmos apenas as faixas de energia que os humanos podem detectar, a enorme quantidade de informações sensoriais que nos inundam a cada momento é realmente impressionante. nossos sistemas nervosos simplesmente não são biologicamente capazes de registrar todas as condições ambientais e codificar toda a gama de energia da natureza. Simplesmente, não temos tecido cerebral suficiente ou as terminações sensoriais necessárias para transduzir cada byte de informação ou cada variação de um sinal sensorial que possamos encontrar. Assim, o que somos capazes de sentir e perceber é restringido pelas limitações impostas pelas características anatômicas e fisiológicas do sistema nervoso. Para simplificar, se não tivermos um sensor neural para um tipo ou faixa de energia que existe na natureza, então, do nosso ponto de vista, essa energia e sensação não existem. Agora, pegue essa ideia e aplique a uma pessoa que sofreu um AVC, sofreu uma lesão cerebral traumática ou tem um déficit cerebral congênito. Sua percepção do mundo será muito diferente daquelas que são saudáveis. Essas diferenças desempenham um papel significativo nos resultados clínicos que observaremos com o tratamento. Como a percepção requer sensações e sistemas cerebrais para interpretar essas sensações, a maneira como elaboramos nossos tratamentos exige que estejamos cientes dessas diferenças neurais e ajustemos nossas estratégias de tratamento de acordo. Para que a percepção seja de uso funcional para nós, devemos ter a capacidade de escolher ou filtrar quais partes de nossa entrada sensorial são mais importantes do que outras em um determinado momento. Fatores como atenção, motivação e estado emocional contribuem muito para esse processo de filtragem, ajudando-nos a julgar e selecionar as informações mais salientes ou relevantes para o nosso comportamento atual, nossos objetivos e o contexto ambiental. Muitos neurocientistas cognitivos argumentam que a capacidade de filtrar e selecionar informações importantes para o nosso estado atual é a chave para a nossa capacidade de aprender a dividir o mundo em categorias perceptivas de informações significativas e flexíveis. Essas categorias perceptivas são então usadas pelo cérebro para ajudá-lo a prever e inferir causalidade na natureza. O cérebro pode captar regularidades que existem no mundo mesmo quando você não está consciente delas. Este é um dos superpoderes do cérebro, a capacidade de detectar e extrair padrões e regularidades de fluxos de informações sensoriais recebidas. Essa habilidade é o que chamamos de aprendizado estatístico, o processo geral do cérebro que nos permite aprender algo complexo a partir de uma amostragem pequena e relativamente subrepresentativa de entradas sensoriais. as categorias perceptivas podem ser pensadas como classes de coisas ou informações que são criadas determinando as características que são comuns entre as diferentes entradas sensoriais que atuam sobre nós. Por exemplo, a categoria perspectiva de garrafas pode ser definida como objetos que são ocos, podem conter substâncias como líquidos, caber na mão e são feitos de vidro ou plástico. As categorias perceptivas são úteis porque nos ajudam a prever eventos futuros e interpretar as novas, nossas novas experiências com base em novas histórias, nossas histórias passadas e memórias com eventos semelhantes. você pode viajar para qualquer lugar do mundo e saber quando encontrou uma garrafa, mesmo que nunca tenha visto ou experimentado esse tipo exato de garrafa antes. Você já experimentou exemplos suficientes de garrafas em sua vida para ter aprendido o conjunto de condições que definem essa categoria perceptiva. Como diz o velho ditado, se você viu uma, viu todas. Embora os humanos não sejam os únicos animais que podem formar categorias perceptivas a partir de experiências sensoriais, somos de longe os mais criativos e adaptáveis nessa habilidade. Na verdade, nossa capacidade de inferir e prever são formas de aliviar a necessidade de lembrar cada último fragmento de informação de uma determinada experiência. Inferência e previsão nos permitem confiar em generalidades aprendidas de muitas experiências sensoriais para nos ajudar a gerenciar e aqui é que está o ponto importante, a gerenciar, a criar novas soluções para satisfazer as nossas necessidades atuais. vamos a um experimento mental para ajudar a ilustrar esse ponto. Vamos voltar ao nosso exemplo da garrafa, que outras categorias perceptivas funcionais as garrafas físicas de uma garrafa satisfazem. Em outras palavras, de quantas maneiras diferentes você pode usar as características de uma garrafa para que ela satisfaz a diferença diferentes necessidades e objetivos. Obviamente, as garrafas funcionam em primeiro lugar como recipiente de líquidos, mas e se você precisasse de um vaso para segurar uma flor? Garrafas podem ser facilmente recategorizadas como vasos. Uma garrafa também pode ser usada como rolo para esticar uma massa de pizza, como martelo improvisado para esmagar coisas ou até mesmo como uma arma para se defender. Já vi pessoas usarem garrafas como difusores de luz, armadilhas de insetos e bordas de jardim. Uma garrafa pode até ser usada como um instrumento musical simples, soprando suavemente sobre a abertura para produzir um tom. Então, vejam todas as diferentes categorias perceptivas em que eu consegui colocar uma garrafa no espaço de alguns momentos. Nossos anos de experiências repetidas e variantes com o desenvolvimento de categorias perceptivas nos deram a capacidade de filtrar informações sensoriais, selecionar informações relevantes pertencentes a um evento e lembrar dessas escolhas. Por meio dessas habilidades praticadas desenvolvemos e criamos os meios pelos quais detectamos e apreciamos a infinita novidade encontrada em nosso mundo. Somos capazes de um notável controle e regulação de nossa própria apreciação de uma experiência por meio de mudanças no estado de atenção e engajamento. Ao aprender uma nova habilidade, como dirigir um carro pela primeira vez, nosso sistema de atenção suprime ativamente grandes quantidades de informações sensoriais de todas as fontes para ajudar a manter nossas mãos firmes no volante, o carro seguindo em linha reta e os nossos olhos firmes na estrada frente. Esse tipo de controle atencional ocorre com frequência durante as nossas vidas diárias. Por exemplo, se eu disser para você começar a prestar atenção nos óculos que você está usando agora ou em qualquer outra joia que possa estar usando agora, de repente o que antes era despercebido se torna instantaneamente perceptível. Antes de sugerir esse exemplo para você, você provavelmente não sabia que seus óculos estavam em seu rosto ou suas joias em seus dedos ou pescoço. No entanto, os receptores sensoriais táteis ainda estavam disparando e transmitindo centralmente informações sobre esses itens à medida que você movia o seu corpo, mesmo quando não estava ciente deles. Antes que eu dissesse qualquer coisa, essas entradas não eram relevantes ou importantes para você até que você tomasse conhecimento delas. Ao focar sua atenção em seus óculos e joias, você mesmo alterou seu sistema perceptivo para elevar as entradas táteis já presentes provenientes de sua pele para o nível mais alto de percepção consciente. Como você pode imaginar, a capacidade de alterar suas percepções com base em seu nível de atenção tem grandes implicações para exatamente como o que aprendemos em nossas experiências com o mundo. Terapeuticamente, intenção e atenção tornam-se fatores críticos para manipular diretamente durante o uso do tratamento. Se você considerar que muitas tarefas de tratamento são multimodais, ou seja, compostas de muitos tipos diferentes de informações sensoriais por natureza, ajudar um paciente a atender ativamente a característica que a pessoa mude os seus sistemas perceptivos de maneira específica para melhor alcançar um resultado de tratamento pretendido. Durante o tratamento, o clínico precisa ficar atento ao fluxo e refluxo do movimento de um paciente e ajustar a forma e a intensidade do tratamento de acordo para otimizar o aprendizado. Por fim, deixe-me enfatizar novamente o ponto principal que fiz de que entender a natureza da sensação e da percepção vai diretamente ao cerne de garantir que nossos tratamentos sejam eficazes para alcançar os resultados que queremos ver em nossos pacientes. Se o tratamento é ensinar e fazer com que os nossos pacientes aprendam novas habilidades e maneiras de se comportar, então segue-se que a sensação e a percepção são fundamentais para se alcançar esse resultado. Quando você combina essa ideia com o entendimento de que o nosso sistema nervoso é altamente maleável e adaptável, você percebe que a sensação e a percepção são as chaves para impulsionar a adaptabilidade do cérebro. Com essa ideia, agora você pode ter um insight necessário para criar intervenções que controle diretamente e empurrem o sistema nervoso de um paciente para responder de maneira a permitir que ele melhore suas interações funcionais com o mundo. que ele melhore o sistema nervoso que ele melhore o sistema nervoso